Música 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 Raquel, essa aqui não está a primeira hora que eu vou participar. Eu sempre gostei da minha apresentação, porque a parte de mim, eu tenho um grande voz, eu tenho a minha alma e a minha coração da minha apresentação. Comparar com a minha apresentação anterior, tem algo diferente para a minha apresentação? Bom, a parte da sua apresentação e não tem público, mas eu tenho um sentimento muito diferente. Sim, boa noite. Eu estou muito contento de poder participar de novo. E aqui eu decidi que eu vou estar bem sentindo e escrevendo muito. Normalmente eu pedi ajuda, vou andar, vou viajar com Danilo para me ajudar a preparar e muito, mas eu viajar aqui com o tempo limitado, etc., mas eu decidi de colocar algum elemento, então eu sinto a pensar um pouco, o que você tem que fazer com a verdade? A me achar três diante com um mensagem. Então, eu estou imaginando, e no momento eu me sinto como a minha alma, então eu imagino que a minha amor e a minha energia e a minha sentimento, então eu estou apresentando na mesma forma possível. Cantando com o Danilo, eu estou imaginando que a minha mente está visualizando várias situações, várias pessoas, você está pensando que você está fazendo isso também? Agora você está cantando com o Danilo? Eu estou falando com o Danilo, e aqui está uma coisa especial em dois sentidos. Eu estou dedicando, não sei se é no começo, se eu não sei se é, eu não posso cantar. Eu estou dedicando ao meu homem, meu homem defunto, mas eu não sei se é que a minha mãe não entende, mas eu estou chamando-lhe, mas eu estou pensando que a minha mãe não estávando. Eu estou tão feliz e eu sempre gostando de ir conto com o Danilo, sempre que eu estou trazendo. E dois, eu acho que a minha mãe também é vivo aqui, então eu pensei que o meu amigo compartilha, que é um além de uma maior que me ajudou, guia-não de bom caminho e libra-não de mal caminho. Essa é uma grande pergunta, por favor. Eu tenho um sentimento extra. E agora vou compartilhar também esse sentimento de como o maior que eu viaja é maior que você não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. No momento em que eu vou trabalhar em situação, eu vou compreender o que é impacto com esse engelho como maior. Como educador, eu imagino que eu tenho um aluno que está admirado, que está olhando para você. Kiko, esta conversa com você tem que não tocar a tradição da isla, a cultura da isla? Qual é o interesse da... qual é o trabalho do meu caso? Agora que não, eu não paro mais em frente da classe, tenho outra função na escola, mas sempre de milhaço, eu sou docento de arte e cultura, e de milhaço sempre eu sou docento de artes e cultura, é parte de música e tradição, mas de diferentes projetos na escola, que trata isso aqui, mas é um hobby importante para nós três, e para adelante é parte da nossa tradição, nos acostumbramos, nos comemos, tudo o que trata, vestimento tradicional, tudo, tudo aspecto, nós temos três na escola, não somente para nós muito no local, mas todos os cidadãos de Aruba, mas sempre aqui com a tradição e cultura de Aruba. Então, é melhor caminho para fazer a nossa escola. eu tenho uma visão mais grande para a minha escola, com a nossa tradição, ainda não posso divulgar muito, mas se essa é a ideia de arte e cultura, eu tenho uma vida entre nós jovens, eu tenho uma oportunidade para explorar e expandir o talento. Agora, eu tenho um ex-alumno que é talentoso, alguns dias atrás da câmera, por exemplo, eu tenho dois ex-alumnos, e assim não me por mencionar, eu tenho um hobby mais, então, é um trabalho bonito. Há aqui, não estava em público, mas sim um público grandíssimo, o que conta naquele seu mensagem para o turco que está olhando por aqui? Principalmente, sim, nós reuniamos na cultura, nos acostumbramos, passamos, nos valoramos, mas parte do meu mensagem, é que nós valoramos, o hobby bem, pouco a pouco você vai perder. Então, a educação está começando na casa, no outro sentido. Se nós reuniamos, que eu tenho valorado quando nós grandes, nós passamos, passamos de geração para geração, contamos a história, a cultura é rica e bonita, quando sempre passamos, estimula nos jovens para participar na atividade cultural, na arte, explorar talento, do que é a oportunidade aqui. Bom dia nunca, que é um aluno aqui, eu aqui, para ter essa oportunidade para expandir. Então, esse é para mim, está o meu mensagem, unir, ajudando seu talento, não sempre é sobre, com música, bom, 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 bom. Então, aqui está algo, que os alunos aqui, ou eu aqui, que vai crescer dentro, como a gente está vira, e está vira o melhor dentro. Então, de maneira de usar, a área, como você diz, a indústria, está uma, enorme. e ainda, não temos foco. Agora, aqui é um par de área, também tem trabalho, com o ano, não vai existir mais. E tem trabalho, agora, que não está existindo ainda. Não, agora, aquele Hopi éxito, éxito, com uma fase nova, de envolvida também, com uma ajuda exterior, força, mas, esse ano bom, 2021, e nada, é o melhor. Segura, também, para a gente da Ruba, um ano 2021, bendicionar, e com o Hopi fez esperança. Então, essa ajuda, nos pode seguir, onde nos quer vai, e puxa, para nos poder chegar ainda. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.